Fala galera do canal aqui é o Digidroid com mais um vídeo para vocês e hoje mais um teste de jogos dessa vez galera teste jogos rápidos aqui para o Moto G quarta geração a gente sabe que nem só de jogos pesados vive um aparelho né a gente sabe tem bastante gente que gosta daquele jogo mais rapidinho aquele jogo que você pode utilizar em uma fila de banco numa fila de lotérica aquele jogo que você quer jogar só para passar o tempo eu selecionei alguns desses jogos tá bem bacanas com ótimos gráficos para a gente testar também aqui no Moto G 4 Plus a gente sabe que vai rodar mas precisa saber se o desempenho desses jogos vai fluir né como a gente realmente espera os jogos jogos que eu selecionei para o vídeo de hoje são esses cinco jogos galera e o primeiro deles é o Asphalt Overdrive tá é um jogo também da Game Loft da mesma franquia Asphalt só que naquele estilo mais simples o Minions Rush Temple Room 2 que é a segunda versão do aclamado Temple Room a galera gosta de jogar bastante o Relique o Lara Croft Relique Room que é bem bacana e o Homem-Aranha Sem Limites também um jogo da Game Loft um jogo também com a Marvel então bem bacana é os cinco jogos do vídeo de hoje então se liga vamos ver se o Moto G é capaz de rodar fluentemente esses cinco jogos bom galera começando aqui pelo Asphalt Overdrive tá tem um filminho aqui de início a gente tá correndo de algumas viaturas a princípio a gente vai passar aqui por um tutorial simples no início do game só para a gente ver a funcionalidade como é que o game funciona a jogabilidade do game então a gente tem um tutorial com uns swipes né para a direita para a esquerda bem bacana isso aí vamos continuando agora já tá valendo a gente já tá jogando direto é que não tem muito segredo galera a gente tem que com alguns swipes desviar dos obstáculos aparecendo na frente tá provavelmente a gente pega um nitro a gente vai brigar um pouquinho também com a polícia tá pedindo para tocar a gente soltar o nitro com o jogo que tá fluindo muito bem aqui no Moto G quarta geração a edição plus lembrando que eu estou com o Moto G 4 edição plus é um jogo simples fácil de jogar que não tem muito segredo não galera bom galera fazendo um teste aqui com Minions um jogo baseado em filme né o segredo do jogo aqui é não ter segredo né apenas com Swipes mesmo aquele estilo também mais um de corrida infinito com um Swipes na tela para desviar os obstáculos a gente precisa coletar as bananas né a gente pode um Swipes para a esquerda Swipes para a direita Swipes para cima para pular era para pular e desviar e pular e a gente também pode utilizar alguns Swipes também para baixar galera um jogo bacaninha para quem quer fazer aquela jogada aquela jogatina rápida flui muito bem aqui no Moto G 4 Plus e agora a gente vai iniciar aqui o Temple Room 2 tá galera que é um jogo também bem bacana com gráficos é bem vivos bem show de bola e aqui a gente utiliza a gente vai utilizar um pouquinho do acelerômetro do celular do giroscópio para esse jogo aqui também é um jogo leve mas a qualidade dele é muito boa para você que quer fazer uma jogatina também rápida e simples não tem segredo nenhum esse jogo aqui a gente pode também utilizar o jump são Swipes na tela para cima aqui a gente vira realmente no acelerômetro mesmo aqui no giroscópio e a gente precisa de alguns Swipes para cima né para a gente pular e alguns Swipes aqui aqui no caso para baixo para a gente abaixar e vai utilizar também Swipes da esquerda para a direita somente para mudar de faixa aqui no caso mudar de lado mudar de tela né galera como vocês vão ver agora que a gente tem que ser um pouquinho perceber bem aqui tem um pouquinho rápido mas é outro jogo também muito simples que funciona bem no Moto G 4 Plus que é o mínimo que poderia oferecer né e agora a gente vai de Lara Croft é um jogo também o mesmo estilo corrida infinita tem alguns efeitos bem bacanas como vocês puderam ver aí um efeito de slow a gente precisa coletar as moedas pelo caminho e a gente vai também procurando desviar dos obstáculos que vai aparecendo tá um jogo bem simples jogabilidade dele mas ele é um jogo com belos gráficos né baseado na nas aventuras de Lara Croft essa parte de relíquia o que é bem bacana a exploração que é bem bacana da franquia Lara Croft em si vamos testar aqui também o homem-aranha sem limites né é um jogo também mesmo estilo corrida infinita mas baseado em quadrinhos um jogo muito bacana desses aqui um dos melhores nesse estilo né galera muito bacana mesmo esse joguinho aqui ó também naquela pegada de swipes a gente vai coletando alguns itens aqui na tela de vez em quando a gente enfrenta alguns inimigos né como a gente vê o duende macabro indo lá na frente é uma cabra ou ver o duende brilhante que é uma cabra né bem bacana e quando a gente usa a teia também vai ser espaladinha aqui ó não peguei nenhuma sou ruim não peguei nenhuma dá uma sequência de pancada aqui ó é no duende macabro é um jogo bem bacana e flui muito bem aqui no Moto G 4 4 Plus quanto hoje de quarta geração beleza galera era isso que eu queria tá trazendo no vídeo para vocês deixem aí se vocês quiserem mais jogos como esses jogos rápidos jogos não tão pesado também vou fazer um próximo também de jogos pesados com alguns jogos que vocês já pediram já selecionei os jogos vou tá fazendo esse vídeo também bacana se você quiser algum jogo não esteve aqui ou nos vídeos anteriores deixa na descrição que eu trago no próximo vídeo beleza muito obrigado por ter assistido o vídeo se inscreva no nosso canal deixe um like até o próximo vídeo valeu e falou tchau 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 tchau